O homem que prefere não aparecer, faz uma denúncia. Ele se refere ao filho Paulo Sérgio, que tinha 33 anos. Paulo era dependente do álcool e a família tinha conhecimento do problema. Em razão disso, decidiu procurar ajuda. Paulo foi para uma comunidade terapêutica, que fica em uma área rural na cidade de Juquitiba, interior de São Paulo, a pouco mais de 70 quilômetros de onde ele vivia com a família. Os pais de Paulo tiveram acesso aos documentos que comprovam que ele esteve internado. Neste aqui, assinado por uma psicóloga, consta a informação de que um vizinho teria indicado a clínica para Paulo e que ele teria chegado até o local na companhia de um primo, que também é dependente do álcool. Neste outro, o pedido de internação foi assinado por um homem de nome Edmilson. Ele escreve a próprio punho, dizendo que solicita e que autoriza a internação de Paulo Sérgio, por oferecer perigo a si próprio e aos demais por uso indevido de drogas. Camila, a irmã, reconheceu Edmilson. Segundo ela, ele seria o suposto vizinho mencionado no documento assinado pela psicóloga. Camila, quem é esse homem? O senhor Edmilson, que levou meu irmão para a clínica. Não foi minha mãe e meu pai que fez a assinatura. Foi ele que assinou, como responsável pelo Paulinho. Ele que cadastrou meu irmão na clínica e falou que a clínica era ótima. Segundo ela, o rapaz seria quem acolhe pessoas em condições como as de Paulo e as leva para a comunidade. Ele fez o pedido de internação e ele falou, a única coisa que ele fala é que ele leva pessoas carentes para ser tratadas. O diagnóstico de dependência aponta que o contato de Paulo com o álcool foi na infância, quando tinha apenas 11 anos de idade. E traz ainda outra informação, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. Na unidade em que recebia o tratamento para se livrar da dependência do álcool, estava também um primo de Paulo. Muito assustado, ele concordou em conversar sem que a sua identidade fosse revelada. Daí chegou de noite, tomou café da tarde, começou a vomitar. Daí passou uns minutinhos e ele começou a vomitar, sangue. Daí no outro dia, ele surtou e tentou fugir, os caras pegou ele, jogou na cama, amarrou. Daí eu não ouvi mais nada. Depois de passar mal, Paulo foi atendido por uma ambulância do SAMU, conforme mostra este documento, conseguido com exclusividade. Ele teve uma parada cardíaca. A morte dele é suspeita. Pode ter certeza disso, porque eu fui lá, eu olhei o corpo, eu vi tudo. Ele estava todo machucado, roxo, roxo, aqui do lado dele, tudo roxo. No caso em questão, este paciente foi recebido em assistolia, ausência de batimentos. Nós não temos como afirmar se ele fez uma arritmia previamente e evoluiu para ausência de batimentos, ou se ele imediatamente já evoluiu para ausência de batimentos. O enterro do Paulo está acontecendo aqui no cemitério municipal em Barueri. A gente vai entrar para poder conversar com as irmãs dele e entender um pouco mais sobre essa história. Ele é uma ótima pessoa, eu só queria ser internado para se recuperar. Só que ele foi para lá bom e saiu de lá morto. Eu fui reconhecer o corpo, eu fui dar entrada no ML para ele poder dar entrada no ML para tirar do hospital. Estava tudo roxo o maxilar dele. A certidão de óbito aponta como causa da morte, traumatismo craniano. Para a família, a informação levanta uma suspeita. A informação que eles falaram é que ele teve uma cirrose, começou a vomitar sangue. Esse foi o laudo que eles falaram que a médica deles, a suposta médica, passou para eles. Agora, a informação do IML apresenta uma divergência. Sim. Um traumatismo craniano. Isso, traumatismo craniano. Encefálico, então. Agente de contudente. Então, isso quer dizer o quê? Que isso foi provocado. Liguei na clínica. Eu liguei lá ontem, depois que eu fiquei sabendo do laudo do IML, né? Que deu o traumatismo craniano no meu irmão. Eu liguei para ele e falei assim, eu queria saber, por quê? Por que você falou no laudo que de vocês que deram, foi cirrose, sendo que o meu irmão está todo cheio de matoma e deu um traumatismo craniano? Por que você não me explica o que aconteceu? Fomos até o local onde fica a comunidade terapeuta para tentar falar com os responsáveis. O local que a família falou que o rapaz estaria internado é aqui, ó. Estrada dos Camirangas 2107. Que não pode passar com o carro, então a gente vai tentar seguir a pé para ver se tem alguém aí. Há a suspeita de que não tem ninguém no local. Bem, agora começa a chover bastante. A gente vê que é uma subidinha bastante lisa. E se trata realmente de uma chacra, ó. De um espaço com bastante área verde. E pelo que a gente está vendo, é bem distante. Aqui agora não tem nenhuma pessoa responsável. Não. Nós conseguimos conversar lá dentro com dois funcionários. Eles disseram que receberam ordens para não falar nada na ausência do responsável pela clínica, que se identificou por telefone como sendo Marcelo. Ele disse que não está na cidade, que está em São Paulo e que por essa razão não poderia atender a nossa equipe no dia de hoje. O que a Polícia Civil também precisa investigar é que nos formulários da comunidade consta impresso um suposto registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em nota, a Anvisa informou que não licencia estes estabelecimentos. E que essa ação é do órgão de vigilância local, no caso do município. Disse ainda que desconhece o número informado no formulário. A delegacia de Juquitiba registrou o caso como morte suspeita. E solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. Pais e irmãos de Paulo esperam que a investigação apure as reais causas da morte. Para a família, Paulo foi vítima de um crime. Como que é para um pai enterrar um filho? Bom, é triste. Não é fácil. Irá na vida do meu irmão. O que me deixa em estado de choque é saber que a família tinha conhecimento do vício desse jovem, desse rapaz. A família não queria, Percival, que ele fosse internado porque tinha receio de que ele pudesse ser maltratado. E o pior aconteceu. Você vê, você teve no local lá. Você vê que são duas coisas completamente divergentes e mais que divergentes, absolutamente inconciliáveis. Cirrose hepática, Matheus, é no fígado. É no fígado. Pois é. Traumatismo crânioencefálico é na cabeça. E para ter acontecido esse trauma na cabeça, ele sofreu um golpe violento nessa região ucraniana, para provocar o trauma. Não tem nada a ver a cirrose no fígado com trauma no cérebro. Vou te contar uma coisa. Eu não mostrei isso na reportagem em respeito a você de casa, mas eu vi o corpo dele. Eu vi. Tinha muitos sinais de agressão. Muitos. Por isso que quando eu conversei com a delegada lá na delegacia de Juquitiba, ela disse que só daria início à investigação por morte suspeita quando o laudo do IML estivesse concluído. Porque esse documento que a gente mostra aí é certão de óbito. O laudo está sendo preparado para que a família, então, acompanhe de perto as investigações que serão iniciadas após o início do inquérito. Porque havia, aqui nessa região aqui da cabeça, marcas de muitos golpes. Então, assim, nós que temos experiência de estar na rua com reportagens investigativas, a gente tem o conhecimento mínimo para poder identificar uma situação em que há ou não agressão. E nesse caso, eu posso dizer para você, esse rapaz, ele apanhou. É, você viu o corpo, uma testemunha ocular na história, então o que vai acontecer? Ou já aconteceu esse corpo, foi para o Instituto Médico Legal. Lá os médicos legistas vão examiná-lo e descrever por que ele sofreu esse trauma craniano. E só pode ser por uso de um instrumento pérfuro contundente na linguagem dos médicos legistas. Sem dúvida nenhuma. A gente vai acompanhar isso de perto. Sem dúvida nenhuma. Vamos acompanhar isso de perto. Percival, quer ser... Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. A gente vai acompanhar com a originalidade.com, na Google Play, eu já tenho que acompanhar esse material.